Olá galera que ama futebol. Vim aqui fazer uma pequena pesquisa para saber qual time brasileiro tem mais torcedores aqui no canal. Assim poderei ver o time com mais torcida e fazer conteúdos selecionados. Para votar basta ir nos comentários e colocar o nome do seu time. Beijo e já obrigado e não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Transcrição e Legendas Pedro Negri